Então, eu tenho que falar com todos os que estão aplicados e também futebol tem um lugar. Futebol tem um lugar para as danças tradicionais e temos que dar um lugar para que as danças a todos. Ok? Só que o nosso povo, o nosso estado novo, os nossos, podem dizer, só de muitos, muitos tempos atrás em que os paixosos tentavam dançar as paredes e maculheram o bolo ou então na terra enquanto estavam a lembrar. Sendo assim, vamos ter aqui uma dança de roda e a seguidação da terra. Vamos pedir, não fazem muito carulho, não só se respeitam a sua iraí e vamos então estar atentos. Todos detalhes. Obrigado. 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 Amém. Amém. Amém.